Eu posso ouvir de você algo que é sempre agradável, Cortella foi ótimo, mas ótimo a escala, como eu disse, ótimo, bom, regular, ruim, péssimo, melhor é a atitude. Eu, Cortella, gosto de cozinhar, sou italiano, Cláudia Libanesa, um almoço de domingo em casa, tem que estacionar uma viatura do SAMU na porta. Eu gosto de cozinhar, ela também, ela faz comida árabe, eu faço comida italiana, evidentemente durante a pandemia, nesses 24 meses, a gente só pediu comida fora, seis vezes, todas as outras vezes, ela e eu cozinhamos um para o outro, vice-versa, e eu faço algo que eu aprecio muito fazer e comer, que é lasanha de berinjela, tem pessoas que não gostam de berinjela, outras sim, eu faço uma lasanha de berinjela, com ragu de carne suína moída e queijo e molho de tomate, fica estupendo. E eu fiz, nesse final de semana, e ela falou, olha, tá ótimo, tá ótimo. O que que eu quero fazer na próxima? Melhor. Você diz, ah, pra quê? Ela falou que tava ótimo. É que se eu começar a achar que o ótimo é o meu limite, daquele jeito que ele tá, ele começa a deixar de sê-lo. Se eu achar que deu pro gasto, tá bom assim, deu pra passar, isso vale pro casamento, pra convivência, pra cidadania, para atividade empresarial. Uma das coisas que você mais aprecia, e eu também, é quando você tem acesso a um produto, a um serviço, em que você nota excelência. Qual excelência? Na condição que se tem, enquanto não se tem melhores condições pra fazer de outro modo, porque é com facilidade que nós notamos quando a pessoa, ela é medíocre. Inclusive, porque, de maneira geral, e aí vou fechando, a pessoa medíocre, ela sempre tem muitas desculpas. A pessoa medíocre, quase sempre, quando ela quer justificar que aquilo que fez ou faz não era tão adequado, ela dizia que eu não tinha como fazer, em vez de procurar fazer o melhor dela com aquilo que tinha. Há uma frase que, aliás, é aquela que dá conta da última frase do livro que eu mencionei, Qual é a tua obra, quando eu cito um grande escritor renascentista francês chamado François Rabelais. E eu vou dizer essa frase duas vezes pra fechar, porque Rabelais disse, conheço muitos que não puderam, quando deviam, porque não quiseram, quando podiam. Digo de novo, conheço muitos que não puderam, quando deviam, porque não quiseram, quando podiam. A gente quer, pode e deve. A gente busca e faz. Só com o desejo? Não. Tem que buscar, como inspirou Tiago de Mello, faz escuro, mas a gente canta, mas acima de tudo, claro. E é isso que vale a necessidade e a possibilidade, tua e minha, dentro disso, de nós nunca esquecermos uma frase que, pra mim, é altamente inspiradora, atribuída a Chico Xavier. Eu não sou espírita, não tenho crença reencarnacionista, mas tenho uma admiração imensa por Chico Xavier. Pra mim, um homem santo, passou a vida tentando ser melhor pras outras pessoas, independentemente da crença dele. E os espíritas dizem que um dia, Chico Xavier afirmou, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer pessoa pode começar agora a fazer um novo fim. Olha que frase inteligente. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer pessoa pode começar agora a fazer um novo fim. E qual é o fim que você e eu podemos fazer? Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores pra fazer melhor ainda. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto